Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinoplo no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada! É isso aí! Revisão, manutenção, câmbio motor, troca do óleo do câmbio automático, moçada! Do fluido do câmbio automático! Precisamos quebrar esse tabu, moçada! Tem muita gente tendo despesas exorbitantes, negligenciando essa manutenção que tem que ser feita nos veículos que é a troca do óleo do câmbio automático, moçada! Vamos lá então! E hoje nós estamos aqui dentro de uma Rylux! É, troca da Rylux, moçada! Vamos fazer um serviço, moçada, de troca de correia dentada e mais algumas coisinhas que a gente vai ver E balanceamento! O que eu aproveitei agora com esse carro, moçada? Vocês sabem qual que é o sintoma de balanceamento ruim? Eu vou mostrar pra vocês agora, certo? Nesse veículo aqui, vou mostrar o balanceamento O carro quando está desbalanceado ou necessitando de balanceamento E depois que a gente fizer a revisão e o balanceamento, eu dou uma volta nele novamente E a gente vê como é que ficou Tranquilo, moçada? Então vamos lá! Vamos começar agora o teste aqui, nesse carro desbalanceado Olha lá! Eu não sei, nessa hora do dia, se você vai conseguir captar a velocidade Ah tá! Uma das coisas que eu falei, vai trocar com a correia dentada O LUTB é alto e acesa E esse veículo, moçada, está com 154 mil quilômetros rodados Ou seja, o cliente andou 4 mil quilômetros a mais Eu falei pra ele, cara Troca logo essa correia Porque senão pode acontecer alguma coisa aí Aí ele trouxe pra gente fazer essa revisão já Vamos mostrar pra vocês, moçada Quando chegar a 80 quilômetros por hora Dá uma olhada no volante Como é que ele fica? Olha lá, ó, começou Olha o volante Olha o volante tremendo, moçada Ó Conseguiu ver aí? Ó Vou fazer um balão aqui E a gente já E vou pegar essa reta voltando E a gente já mostra novamente Espero que dê pra Captar, moçada O volante vibrando Vamos lá, moçada Vamos ver se o volante vai Vai dar a captar na imagem, ó Ó Ó lá o volante vibrando Consegue ver? Consegue perceber o volante balançando aí da imagem? Ó Tá vendo? Consegue ver? Isso aí, moçada É falta De balanço Olha aí Falta de balanceamento Certo? Muito bem A gente vai fazer o que agora? A gente vai Fazer o balanceamento desse carro E aí a gente mostra como é que fica Após o serviço Essa vibração no volante Que vocês acompanharam aí Não sei se deu pra captar lá o fundo O velocímetro A vibração no volante Ela se dá Na faixa dos 80 km por hora Então Vamos ficar nessa posição aqui Pra ver se vocês conseguem captar Ó o volante tremendo Ó Tá vendo ele tremendo aí? Ó Então moçada Esse sintoma aí De volante tremendo É falta de balanceamento Certo? Quando pisa no freio E o volante treme É sinal de disco penado Nesse caso aqui É com o carro rodando Então a gente precisa fazer O balanceamento do carro A luz do T-belt Tá acesa Como eu já comentei E vamos fazer Corrigir isso aí E daqui a pouco A gente fala Sobre balanceamento Moçada Beleza? Bora lá Balanceamento Hoje moçada Vídeo de balanceamento Vídeo de balance Vídeo de balanceamento Moçada, vamos agora fazer um balanceamento nessa roda de Hilux aqui. Você sabe o que é balanceamento? É a equalização de força centrifuga. Isso aí, moçada. Equalização de força centrifuga. A máquina de balancear, ela identifica a roda. Aliás, nós vamos identificar a roda para a máquina e ela simula a rodagem. E aí ela balanceia a roda e identifica onde tem desequilíbrio de peso no pneu. E aí o que você faz? Você instala um contrapeso diametralmente oposto àquele ponto de desequilíbrio na roda. E assim você equaliza a força centrifuga da roda. Ou seja, equalizar você iguala a força centrífuga. Força centrífuga de giro. E assim você deixa a roda redondinha sem vibrar. Beleza, moçada? Aquela vibração que vocês viram aí no começo do vídeo. Vamos lá com o menino chinês fazer esse serviço aqui. Menino chinês. Aí ele, moçada. Você coloca na roda da máquina, moçada, olha lá. Coloca na máquina. Que beleza, o menino chinês. Se você me afastar aqui, moçada, olha aí, moçada. Coloca aquele cone ali no cubo da roda e prende a roda, certo? Aí você, após essa instalação da roda na máquina, você tem que fazer as medições, as medições do pneu, certo? De roda e de pneu. Menino chinês vai fazer isso agora. Moçada lá como é que ele faz. Essa escala aqui, você mede a distância da máquina no ar da roda. Tá vendo ali, ó? Vem aqui, ó. A medida. 6. 5.8 por aí, né? Moçada, vocês estão vendo aqui? Antes de terminar o serviço, eu já vou mostrar pra vocês. Pra vocês não falar, ah, desculpinha, não. Dá uma olhada nesse pneu, moçada. Ele tá irregular, tá vendo? Olha que aqui tá mais baixo. Aqui tá mais alto. E ele tá bem irregular. Ou seja, andou um bom período desbalanceado e desalinhado essa caminhonete, certo? Beleza. O que acontece, moçada? Talvez não zera a máquina. Talvez. Vamos tentar zerar essa roda aí. Mas abaixo de 10, né, China? Já tá balanceado, né? Abaixo de 5? 5 é a tolerância, né? Mas nós vamos tentar, moçada, já fazer esse zerar esse pneu aí. Porque pneu usado assim, moçada? Quem é balanceador aí sabe o que eu tô falando. Pneu usado pra alinhar e balancear. Principalmente se é um pneu que tá desgastado assim, ó. Peraí, China. Volta lá. Vamos medir aqui. Teve mais uma medida, né? Que você tirou. Eu falando, China. Ó, moçada. Aí, a máquina já pediu. Ela pediu, moçada. Internamente. Ah, zerou? Então vai de novo. Aqui, China. Ele fez essa primeira medida aqui. A segunda, moçada, é a tala da roda. Mostra a tala da roda lá, China. Aquela, essa aí, nós já pegamos já. Aí, moçada, ó. Você pega essa escala aqui, ó. Esse esquadro, esse compasso. Tá vendo? Esse transferidor tamanho família aí. E pega essa medida aqui, ó. Aqui, né? Aqui, esse lado. Tá vendo, ó? Essa medida aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma agulha? Dependendo da largura da roda. Mostra aí, China. Se a roda fosse mais larga lá. Ele vai medindo, tá vendo? Mostra aí, China. Olha lá. Abre e fecha de novo aí. Aí, moçada. Tá vendo? Aí, você mede a roda ali. No ar aqui, moçada. Bem nesse ponto aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, ó. Aquela medida, essa medida, você informa pra máquina também. Olha lá, o menino chinês informando, moçada. Olha lá. Tá vendo aí? As medidas, você informa aqui. E manda. E aqui é o aro, né? Aqui é o aro 18, 16, 17, enfim. Olha lá. 17. Viu, informando? Aro 17. Beleza. Agora vai. Menino chinês. Menino chinês, moçada. Balanceando. Isso é um menino de ouro, né, moçada? Olha lá, moçada. 25 e 65. Pediu 25 gramas de forma interna e 65 interna. E agora o menino chinês vai usar esses chumbos aqui colantes, moçada. Ó, pra dar aquele talento. Né, menino chinês? Ah, moçada. Outra coisa. Como é que você descobre a posição que tem que colocar o símbolo? Aqui, ó, moçada. Quando esses LEDs ficarem... Preencher aqui, ó. Vai lá, Fina. Deixa na posição aqui. Qualquer um dos dois. Tá vendo, moçada? Quando esse LED aqui preenche a posição aqui, você coloca aqui, ó, na posição meio-dia. Que balanceamento é por hora, tá? Você coloca você na posição meio-dia aqui. Quando preencher o LED aqui, posição meio-dia na roda, beleza? Bora lá, então. Tchau, tchau. E aí, moçada. Vamos ver se vai zerar? Aô, menino chinês! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vocês viram, moçada? Começou pedindo 65 gramas e 25. Agora, ó, zerou. Ou seja, essa roda está balanceada, moçada. E agora, o que a gente tem que fazer? Tirar daqui e colocar no carro. O pessoal me pergunta, né? Daquela máquina que faz no local. É melhor? Moçada, eu... Balanceamento é balanceamento, entendeu? Balanceamento é balanceamento. Não importa se é feito no estático ou no local. Não importa. Tem que balancear. Ah, balancea a suspensão junto. Eu não sei se a quantidade de vibração que possivelmente possa fazer, gerar a suspensão vai influenciar no balanceamento do carro. Desconheço. Mas, enfim. Aquele balanceamento no local, inclusive, está até meio difícil até achar a máquina daquela, né? Está todo mundo usando essa aqui. A prova maior, moçada, vai ser quando a gente sair com o carro para testar. Beleza? 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 Música Moçada do BDM Vocês estão sempre acostumados a me ver no cockpit das caminhonetes Fazendo os vídeos, moçada Hoje eu vou fazer diferente Eu estou aqui com o meu parceiraço de serviço Vocês conseguem chutar quem que vai estar aqui? Hã? Não é o muso Quem será então, se não é o muso? Aham, pensa aí Não, não é o menino chidente Só sobrou duas opções Mas ficou fácil, né? Ele mesmo, moçada Milionário, o galã Aí, moçada Moçada, o sol está lá no horizonte, está vendo? Olha lá Então vou esperar Quando a gente chegar na BR ali Para testar o carro Testar a parte de Vibração ali Por isso que eu vim aqui no cockpit Que eu quero pegar o volante por inteiro Para mostrar para vocês Se parou ou se não parou, moçada Beleza? Então bora lá Como é que você avisa, milionário? 80 80 80, 90 Vai Olha lá, moçada, o volante Firme, moçada Lembra como é que estava balançando, moçada? No começo do vídeo lá? Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha aí, moçada Olha isso Olha lá 80, 90, moçada Olha como está firme o volante agora Então aquele é o sintoma Quando o carro precisa de balanceamento Olha como é que ficou firme Viram aí? Olha que beleza, moçada Viram aí, moçada? O pessoal fala que aquela máquina Que faz no lugar é melhor Que faz a roda Que tira a roda Tira a roda não Com a roda lá no cubo da caminhonete Ela gira Moçada, não pode Se a máquina de balancear Tem que fazer balanceamento Só é um método diferente Entendeu? Não quer dizer que está errado Ou que não vai dar certo Vai dar certo Só que o método é diferente Beleza? Então é isso aí, moçada Tamo junto Engarrado na orelha do balanceamento Moçada Vídeo de balanceamento Moçada, faz a verdade Essa foi uma aula de balanceamento Não foi não? Foi, hein? Então, moçada Vamos lá agora Chegar na oficina, moçada Tamo chegando aqui na roda oficina Esse ano vai asfaltar, moçada Anota aí Esse ano asfalta Nossa, nossa rua E assim, moçada Vocês viram aí Balanceamento da águia Auto-mecânica Fizemos nessa roda aqui O menino chinês fez Já saímos para testar Com o milionário E o carro ficou Nota 10, moçada Nossa máquina de balancear Estou gostando dela Até agora Ela cumpriu Com Como é que a gente fala? Cumpriu Com rigor Cumpriu de maneira Esmerada O seu balanceamento Cumpriu com maestria Beleza? Carro testado E aprovado Gostou, moçada Esse vídeo aí De balanceamento Ficou top, né? Traga seu carro até aqui Tá precisando fazer O undercar do carro Tá precisando fazer Alinhamento Balanceamento Do veículo Tá puxando Para um lado Tá cantando Em curvas Tá vibrando o volante Tudo isso aí É sintoma de alinhamento E balanceamento Traz seu carro Para fazer aqui Na Águia Automecânica Estamos aqui Para bem servir O alinhamento Moçada Veja só Senhores clientes E moçada O alinhamento Ainda não tá pronto A nossa rampa Todavia Data venda Não obstante Porém No entanto A gente tem Uma empresa Que faz para nós O alinhamento Por enquanto A gente traz seu carro aqui Vamos fazer uma avaliação Da suspensão Vamos balancear Seu veículo Aqui na oficina E aí leva Para alinhar E se entrega prontinho Mas logo logo A gente termina A rampa de elemento E teremos alinhamento Aqui na Águia Beleza moçada Então é isso aí Esse vídeo merece Uma voadeira no like Uma bicada no like Manda bala no like aí moçada Se inscreva no canal Isso Faz tempo que eu não peço Para você se inscrever no canal Tá gostando do nosso conteúdo Então agora é a hora De você se inscrever no canal Compartilhar suas redes sociais E curtir nosso conteúdo aí moçada Que a gente vai produzindo Mais conteúdos Beleza Se Deus quiser Vídeo de segunda Sexta-feira Às 19 horas de Brasília E no sábado pela manhã Perguntas e respostas Do Netão E domingo O vídeo Esporadicamente especial Beleza moçada E antes de encerrarmos Esse vídeo Vai a mensagem Das gêmeas Gente O canal do Tio Net Está bombando Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Pessoal Pessoal Eu não acredito A Nilde me trouxe Água de coco É água de coco Você acredita que hoje Ela foi levar café Para um cliente Lá na mesa Na minha mesa E só levou café Para o cliente Não levou para mim Olha aí moçada Água de coco Que beleza Que beleza Muito bom Hehehe Hehehe